No momento em que eu estava ali sendo cumprimentado por tantas pessoas ali por aquele corredor, eu até subi naquele... os seguranças pediram, mas alguém ficou com a minha carteira, com todos os documentos. E se a pessoa pode até ficar com o dinheiro, mas os documentos, carteira de identidade, carteira de motorista, cartão de crédito, tudo. Então eu agradeço muito se puder devolver. E agora, só que agora eu percebi, Daniela, que levaram o meu cartão de crédito e a pessoa foi tão hábil que levou também o meu celular. Então se puder devolver, eu agradeço muito.